O profeta do homem é o nome do nosso O doceano é o nome do nosso Mas o Senhor é o homem do céu E uma vez que ele vem do céu Ele é Deus Ele é Ele vem com a natureza E vem com a natureza E ela está ativitada E a ideia que nós devemos seguir É a ideia que nós devemos dar toda a nossa vida E reconhecer como o verdadeiro Deus Ninguém vai ao céu Se não passar por Ele Hoje em dia se fala o seguinte Todas as definições de verdade Nós temos que ser algo que não vai ser Todas as definições de verdade Todas as definições de verdade É só que você tem uma definição Um bom